Quando há uma colisão envolvendo um só veículo, olha que interessante, colisão envolvendo um só veículo, aí colidiu com o que? Certamente não foi com outro carro, né? Com outro veículo, foi com um Porsche, um barranco, sei lá o que. Nós podemos afirmar que ocorre uma colisão, que colisão é essa? Aquela que envolve apenas um veículo. Gente, quem fez o nosso curso lá pelo Autoscolonline.net, cursos online, ele recebe essas dicas todas. Não tem erro. Acidente de trânsito envolvendo apenas um veículo, aquele que é caracterizado por envolver apenas um veículo, é a colisão misteriosa. Por que colisão misteriosa? Porque envolve apenas um veículo. Outra característica forte dela. A vítima, ela é fatal, morreu ou ficou gravemente ferida, numa condição que ela não consegue contar o que aconteceu, porque se ela contar, aí deixa de ser misteriosa. Entenderam? Em condições desconhecidas ou duvidosas. Vou dar um exemplo. A pessoa fazendo uma viagem, chegou numa curva, muita acerração, ela não viu para que lado que era a curva, passou para o lado errado, caiu no buraco, bateu lá embaixo e morreu. Envolveu apenas um veículo. A vítima morreu. E quando a perícia chegou lá, já não tinha mais acerração. As circunstâncias que levaram ao correto do acidente já não são mais certas, elas são duvidosas. Aí começam a levantar hipóteses. Pode ter dormido no volante, pode ter passado mal, pode ser que na hora tinha acerração e não viu para que lado que era a curva. Entenderam? Essas três características marcantes aí da colisão misteriosa. Apenas, envolve apenas um veículo, as vítimas são fatais ou ficam gravemente feridas, e as circunstâncias são duvidosas. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Dirigir um veículo com validade ou com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias, olha que interessante, há mais de 30 dias. Por que o examinador colocou que há mais de 30 dias? Porque uma habilitação vencida por um, dois, três, quatro, até 30 dias não é infração de trânsito. O agente de trânsito te parou ali, quem está fiscalizando, né? Ele vai olhar seu documentário e está vencido, mas se estiver vencido até 30 dias, não é infração. Agora, tome cuidado com o seguinte, tem gente que confunde esse 30 dias com um mês, e não é. Tem mês que tem 31 dias. Então, ela venceu, quer ver, eu vou dar um exemplo, ó. Ela venceu dia 5 de maio. Se você contar 30 dias, o 30 dias vai dar no dia 4 de junho, se eu não me engano. Se eu não me engano, fiz uma conta rápida aqui de cabeça. Só que quando a pessoa faz a relação de um mês, ela pensa assim, só a partir do dia 5 de junho é que eu vou ser multado. Não, 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 no dia 4 já vai ser multado. Porque o mês de maio tem 31 dias, certo? Então, tome cuidado com isso, não é um mês, não, é 30 dias. E a infração aqui é o quê, hein? Está perguntando, ela é gravíssima, ela é grave, o que que é? Olha, se é grave ou se é gravíssima, eu até diria para você ir eliminando por algumas dicas. Percebam que nós temos gravíssima, grave, gravíssima e gravíssima. Por que só essa bacaninha aqui que é diferente? Porque certamente o examinador está querendo confirmar em cima dessa gravíssima, ó. Gravíssima, gravíssima, gravíssima. Se fosse a grave, ele teria entregue de bandeja para você. Então, não é infração grave de fato, tá bom? Então, olha, gravíssima com multa e remoção do veículo. Gravíssima com recolhimento da CNH e retenção do veículo. Gravíssima com multa somente. Olha o somente, somente a casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Ah, não estuda com a gente? Então, aqui embaixo, ó, autoescolaonline.net, acesse esse site, vá lá em curso online e se matricule lá. Vai aprender quais são as cascas de banana, são essas armadilhas que caem em prova. Quando tem uma casca de banana em uma alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso aqui não foi diferente. A alternativa D está fora. Olha, já eliminamos duas. A B e a D. Só com dica, só com macete. E aí, se você tiver que chutar aqui, você já vai chutar entre duas. Já tem 50% de chance de acertar, né? Então, aqui nós vamos acabar de matar com o seguinte, ó, remoção do veículo. A remoção é levar o veículo para o pátio. Isso só vai acontecer se a irregularidade não puder ser sanada no local. Qual é a irregularidade? CNH vencida. Você, com a CNH vencida, não pode sair dele dirigindo. Mas se você arranjar alguém habilitado para retirar o veículo, pode? Pode. Arranjou alguém habilitado? Pronto, a irregularidade está sanada, resolvida. Não há necessidade de remover o veículo para o pátio. Então, se tem como sanar a irregularidade, o veículo não vai ser removido, tá bom? Letra A está fora, por causa dessa remoção. Ficamos, então, com a gravíssima recolhimenta da CNH. De fato, a gente vai recolher a CNH vencida. Porque vencida, qual o valor que ela tem para você? Nem nenhum mais. E retenção do veículo. Ele fica retido no local, até que você arranje alguém habilitado para poder retirá-lo. Tá bom? Então, letra C, confirmando aí para você. Mesmo sabendo ser uma infração, muitas pessoas cortam as molas do veículo, as molas da suspensão. Para deixá-lo mais baixo, é chamado de rebaixar o veículo, deixar ele play, né? Esse procedimento prejudica diretamente o quê? Prejudica a estabilidade do veículo. Sim, as molas ali, o sistema de suspensão do carro tem relação direta com o equilíbrio do carro nas curvas, questão de estabilidade e tal. Então, prejudica sim, certamente pode ser essa a resposta. Além, claro, né? A opinião própria, essa é minha. É super desconfortável andar no carro com as molas cortadas. Ele fica muito baixinho e trepida muito. Você vê, vai passar numa ondulação, o pessoal chama de quebrar a mola, passa arrastando o fundo. Além de ser infração, né? Obviamente. Se o agente de trânsito pegar, vai autuar e vai remover o veículo até que o proprietário possa fazer o devido reparo para depois liberar esse carro para circular de novo. Então, a alternativa A pode ser. Vamos ver a B. O desempenho das lonas. Que lonas aí? Lona que põe em cima do caminhão? Não. Lonas dos freios. Não tem relação direta, tá? Então, já vou até eliminar aqui. As molas do sistema de suspensão não tem relação direta com freios aí. Se vai prejudicar porque vai exigir mais dos freios, é uma relação indireta, né? Na hora de você curvar, tem menos estabilidade, acaba prejudicando. Pode ser que sim, mas é uma relação indireta, então não vou considerar. Tem relação aí com as peças móveis do motor? Mesmo móvel, também não vejo relação, pelo menos direta, não. Interferem na vida útil do disco de fricção? Também não. Então, letra D fora, com certeza aqui. Resposta A. Ao notar árvores ou vegetação que estejam encobrindo a sinalização de trânsito, o condutor deve redobrar a tensão, tudo bem, tem vegetação ali tampando a sinalização, ele deve redobrar a tensão, ok. Reduzir a velocidade? Também está ok. Para identificar ali algumas restrições de circulação, se é uma curva perigosa, velocidade que ele pode desenvolver, cara, tudo bem, ó. Redobrar a tensão, reduzir a velocidade, para quê? Para identificar aqui as restrições de circulação. Certamente será essa a resposta. Efetuar a poda das árvores para identificar a sinalização. Já pensou? O cara está dirigindo lá, fazendo uma viagem, no estrado, onde a vegetação mata, tampando a sinalização. Aí ele sai com a roçadeira, então com a foice, né? E de tantos em tantos metros ele vê uma placa escondidinha lá no meio do mato e vai lá e faz a poda. Poxa, ele vai demorar a terminar essa viagem, não vai? Absolutamente absurda essa alternativa. B está fora. Ele deve solicitar, então, ao agente de trânsito que efetue a poda das árvores? Olha, é direito do cidadão solicitar as coisas aos órgãos de trânsito. Mas veja que aqui ele não está solicitando ao órgão. Ele está solicitando ao agente de trânsito. O agente de trânsito tem as suas funções específicas. E aqui ainda diz, na questão, que o condutor deve, deve, exprime sentido de dever, obrigação. Então, quer dizer que ele tem a obrigação de solicitar, ainda que seja ao órgão de trânsito, que ela efetue a poda das árvores ou da vegetação? Ele não tem essa obrigação, não. O cidadão tem o direito, o dever, a obrigação? Não. Alternativa C, totalmente fora. Redobrar a tensão? Beleza. Reduzir a velocidade? Beleza. E não se preocupar com a sinalização que está escondida lá no meio do mato? Absolutamente não é essa a alternativa a ser seguida. Alternativa A mesmo, a gente já suspeitava. Numa via de mão única, presta atenção nessa informação aqui, tá? O condutor deverá sinalizar e deslocar-se com antecedência para a faixa mais à esquerda para... Olha, a via de mão única. Ele está falando faixa mais à esquerda, então vamos considerar. Aqui está o bordo esquerdo da pista, aqui está o bordo direito. E essa pista tem algumas faixas de trânsito. Vamos colocar aqui quatro faixas. Pode ser assim? Todo mundo subindo aqui, que ela é mão única. Correto? Não é isso que a questão diz? Mão única? Então o condutor vai sinalizar, vai dar seta ou sinal de braço. E deslocar-se com antecedência para a faixa mais à esquerda. Qual que é a mais à esquerda? Essa aqui, ó. Então ele vai deslocar para aqui, ok? Isso aqui é o veículo dele, seguindo nesse sentido. Ele deve fazer isso para quê? Para entrar à esquerda? Vamos supor que aqui à frente tem uma entrada à esquerda. Ele precisa fazer e sinalizar aqui com a seta ou sinal de braço. Deslocar para a faixa mais à esquerda? É correto esse procedimento para entrar à esquerda? Sim, é correto. Então a alternativa A pode ser a resposta. Vamos na B. Para mudar de faixa de trânsito? Não necessariamente. A mudança de faixa pode acontecer para a direita, para a esquerda. De um em uma faixa, obviamente, não lá na mais à esquerda. Então nada a ver se a alternativa B está fora. Fazer uma ultrapassagem? Olha, as ultrapassagens são feitas pela esquerda de quem você está ultrapassando. Mas é preciso que ele venha cá para a faixa mais à esquerda para fazer a ultrapassagem? Não. Eu vou dizer por quê. Imagina que aqui tem um caminhão, tá? Isso aqui, ó, é uma carreta, tá? E aqui atrás está o veículo que quer ultrapassar. Ele precisa vir cá na faixa mais à esquerda para fazer a ultrapassagem? Não, não, não. Ele pode simplesmente deslocar... Aliás, é o que ele vai fazer, né? Deslocar uma faixa para a esquerda e vai fazer a ultrapassagem. E observe que a questão que está dizendo a faixa mais à esquerda, que é essa aqui, ó. Beleza? Então, para fazer a ultrapassagem, não. Para aumentar a velocidade? Olha, que a faixa da esquerda, ela é destinada a veículos mais velozes? Tudo bem. Mas ele precisa sinalizar para aumentar a velocidade? Não, né? Então a alternativa D também está fora. Para entrar à esquerda, não tem nenhuma contestação. A resposta é A, sem sombra de dúvidas. Quando há sinais claros de que a vítima não tem respiração ou pulsação, é uma parada cardiorrespiratória, né? Não há mais tempo a perder. E, portanto, deve-se virar a vítima de bruxos e tentar comprimir suas costas. Olha, sinceramente, eu nunca vi nenhuma manobra de primeiro-socorro que compreendesse esses procedimentos aqui. Então, letra A, fora. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida e iniciar as manobras de reanimação. Manobra de reanimação aqui é a compressão sobre o tórax. Não vamos entrar no detalhe. Mas colocar sobre uma superfície rígida, por quê? Sim, essa é uma observação a ser colocada ali na hora de fazer uma manobra de reanimação cardíaca. Porque se a pessoa estiver sobre uma cama, uma superfície móvel, flexível, você aperta o peito e ela afunda as costas. Aí você não consegue fazer a manobra com eficiência. Então, tem que ser uma superfície rígida. No chão, no chão serve. Sendo rígido, é o que serve. Isso aqui serve como resposta. Não adianta fazer mais nada. Olha o que a letra C está dizendo, né? Ela está fora. Você deve removê-lo imediatamente para o pronto-socorro. Mais próximo também não é procedimento adequado. Veja bem. Você fazer a remoção de uma vítima comparada à cardiorrespiratória para um pronto-socorro, por mais próximo que seja, por melhor que esteja o trânsito, mais livre que esteja o trânsito, você vai gastar de 5 a 10 minutos, no mínimo, e seja mais do que suficiente, tempo mais do que suficiente para ele virar óbito e não ter mais recuperação. Então, veja aqui. Não há mais tempo a perder. Viu aí? Não há mais tempo a perder. Então, levar para o hospital, ainda que imediatamente e ainda que mais próximo, não é o adequado. A resposta aqui é a letra B mesmo. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie, classificados como? Olha, os veículos são classificados quanto à espécie, que é o tipo de veículo, se ele é de passageiro, se ele é de carga, se ele é misto, que é carga e passageiros no mesmo compartimento, se ele é de competição, se ele é utilitário, tem vários tipos ali dentro da espécie. Tem também tração. Os veículos são classificados quanto à tração. O que é a tração dele? É o que faz ele andar. Ele é automotor, ele é elétrico, ele é de propulsão humana, ele é de tração animal. E tem também a classificação quanto à categoria. O que é a categoria? O uso dele. Ele é particular, placa cinza. Aí ele é de aprendizagem, é o da autoescola, placa branca com dígitos vermelhos, isso ainda no padrão não Mercosul, tá? Placa de padrão Mercosul, elas estão, estão mantendo pelo menos para aprendizagem, em fundo branco, caracteres e borda vermelha. Então aqui nós temos classificação quanto à espécie, tração e categoria, mas a questão que está querendo saber é o seguinte, a caminhonete e o carro de mão, dentro da classificação espécie, são o quê? Uma caminhonete é um veículo de carga. Um carro de mão também é um veículo de carga. E estão dentro da categoria espécie. Então está aqui, eles são veículos de carga. Se fosse caminhoneta, caminhoneta, e não tivesse aqui o carro de mão, a caminhoneta é um veículo misto, transporta carga e passageiros no mesmo compartimento. A resposta seria A. Então presta bem atenção, só tem uma sutil diferença entre caminhoneta e caminhonete. Caminhonete é carga, enquanto caminhoneta é misto, carga e passageiros. A marcação de área de conflito, o que é isso? Marcação de área de conflito. É esse quadriculado amarelo que tem aqui no meio do desenho, perceberam? Essa sinalização que chama-se marcação de área de conflito. Identificada na imagem que a gente está mostrando aqui, significa que o condutor não pode circular com o seu veículo, pois é a área exclusiva de pedestres. Olha, claro que o condutor vai poder circular aqui, isso aqui está no meio de um cruzamento, ele vai passar para lá, para cá, e isso aqui obviamente não é a área de circulação de pedestres. Os pedestres circulam aqui, nas faixas próprias, então totalmente absurdo essa alternativa estar eliminada. A alternativa dele diz que ele não deve parar e estacionar o veículo aqui nessa área. Com certeza, imagine um sujeito imobilizar aqui um veículo dentro dessa área, seja a parada ou o estacionamento. Não vai ficar legal, né? Então certamente a alternativa B será a resposta. Vamos analisar a C e D também. Ele pode estacionar sua motocicleta aqui? Claro que não. Motocicleta também é veículo, então não pode. Ele deve parar e estacionar o veículo? Claro que não, acabamos de falar também. Essa foi fácil, né? Alternativa B é a resposta. Obrigado. Obrigado.